Oi, meu nome é Joshua, minha habilidade mágica é manipular as pessoas através da persuasão e eu venho da terra sombria. Então, pra quem não me conhece, meu nome é The Rock, eu vim de Saturno, e minhas habilidades são teletransportes e invisibilidade. Essa é a Juna Pirate, ela tem o poder mágico de ver o futuro através do tapaújo, e ela veio do Caribe. Esse é o Dr. Perneta, veio de Madureira, e sua habilidade mágica é a previsão do futuro e controlar o tempo. Me chamo Cléo Mirim, minha habilidade mágica é a hipnose, e eu venho de Dubai. O Nômade, ele veio de Bangu, e a habilidade dele é super velocidade de drible.